Salve galera, eu vim incentivar vocês a não desistir do sonho de vocês. É fácil, é difícil, mas presta atenção aí onde eu comecei cortando o cabelo. Como vocês podem ver aí, quem acompanha o nosso trabalho aqui no canal, desde o início, vai reconhecer aí aonde a gente cortava cabelo antes, em cima da laje, no sol quente, aonde não tinha conforto para o cliente, o cliente cortava o cabelo, correndo risco de tomar um choque. Como vocês podem reparar aí, na instalação aí, aonde eu ligava a máquina, era muito desconfortável para o cliente, mas mesmo assim eu não desisti, eu perseverei, coloquei Deus em primeiro lugar e investi no meu sonho. Como vocês podem prestar atenção aí, olha como era antes, onde eu cortava, em cima da laje, no sol quente, sem conforto nenhum para o cliente, mas eu não desisti e estou aqui hoje. Não desisti também, aí foi o ponto que eu comecei a alugar ele, comecei com a cadeira, o espelho e o sofá de dois lugares. Estou aqui para mostrar a vocês a minha barbearia, onde eu estou cortando o cabelo hoje. Eu sei que ainda está pouco, que muitas coisas grandes estão por vir a isso, graças a Deus, mas como vocês podem ver, já é uma mudança total. Qual o segredo, pessoal? É você confiar em primeiro lugar em Deus, acreditar em si e não desistir, partir para cima, não olhar nos obstáculos que vão aparecer. Não é fácil, eu tenho a certeza disso, mas eu sei que também não é impossível. Coloque Deus em primeiro lugar, acredite em você, que você é capaz. A galera, valeu, hein?